Olá queridos amigos, tudo bem? Nós estamos aqui na Árvore da Vida, São Paulo, num congresso maravilhoso aqui com o professor Walter Vreit, entre outros palestrantes. E eu gostaria de aproveitar esta oportunidade para fazer para você um convite muito especial. Agora em abril, do dia 10 ao dia 14, nós vamos estar realizando mais um congresso. O nosso convidado especial vai ser o pastor Randy Skit. Ele é um pastor que tem pregado muito pelo mundo e suas mensagens de fato têm sido mensagens poderosas. O título vai ser, o noivo está pronto e a noiva. Título assim que não dá para perder. E nós sabemos que o pastor Randy Skit consegue ficar bastante no tema, então eu creio que vai ser uma bênção para todos os que estiverem ali. O valor vai ser R$290,00. O congresso vai acontecer do dia 10 ao dia 14. Teremos outros palestrantes também, pelo menos mais três. Entretanto, esses três palestrantes vamos divulgar depois, porque vão ser os nossos próprios obreiros que vocês tanto apreciaram ali no congresso de dezembro. Então nós aguardamos vocês, façam contato e não percam esta oportunidade de conhecer este homem de Deus, o pastor Randy Skit. IAG. Juntos avançaremos.